A Microsoft lançou no GitHub uma nova ferramenta capaz de analisar e extrair dados da internet apenas utilizando comandos de texto, assim como você já faz no chat GPT. O Task Weaver da Microsoft é uma ferramenta projetada para facilitar o trabalho com dados. Ele ajuda os usuários a planejar e realizar tarefas de análise de dados de forma muito mais simples. Imagine ele como um assistente que organiza e executa passos complexos de análise de dados tornando tudo mais acessível para um usuário comum que não seja um profissional da área de dados. Isso significa que você vai poder gerenciar grandes quantidades de dados sem precisar ser um expert em programação em Python ou em outras linguagens utilizadas ali com análise de dados. Fala pessoal, eu sou o Matheus, você está no canal da E-Code. Bom pessoal, recentemente a Microsoft lançou um projeto muito interessante utilizando aí uma ferramenta de inteligência artificial para você desenvolver a análise de dados de forma muito mais simples e direta, bem similar ali ao chat GPT. Você pede aquilo que você quer, no caso como deve ser a sua análise de dados, né? Ele tem um conjunto de bots nesse projeto chamado Task Weaver, que foi totalmente criado em Python usando inteligência artificial. E aí a sua tarefa, o seu prompt, ele é classificado em tópicos ali sobre passo a passo, né? Do que o bot tem que fazer para concluir aquela tarefa que você solicitou. E aí ele inicia fazendo as tarefas no seu computador e procurando na internet os dados para fazer a análise que você pediu, certo? Então vamos acompanhar aqui e fazer o review de um dos canais aqui do YouTube que fez esse teste usando a biblioteca aí do Task Weaver. E vocês vão ver como é simples de estar utilizando esse projeto e como vai ser muito útil aí se você é um entusiasta da área de dados ou precisa analisar dados diariamente ali para conseguir entender coisas sobre o mercado ou setor que você trabalha, ok? Vamos seguindo aqui, pessoal. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é de um YouTuber que postou aqui um vídeo completo sobre o Task Weaver, tá? Ele tem vários vídeos até o momento falando sobre essa ferramenta. E um deles eu achei muito interessante, que é esse, que tem bastante detalhes aí, tá? E eu vou fazer um giro aqui por esse vídeo, tá? Um review. Eu estou respeitando os direitos de imagem, então eu estou camuflando aqui, tá? O YouTuber em questão e só pegando a parte da tela que foi mostrada ali, beleza? Então, bom, eu também traduzi o conteúdo, tá? Está em inglês para português para vocês poderem acompanhar juntamente aqui no vídeo. Então a gente pode ver aí, por exemplo, a parte do funcionamento do Task Weaver, né? A gente consegue entender um pouco mais em formato de documentação, né? Ele faz uma breve explicação ali sobre o projeto, que basicamente é a mesma coisa do projeto do LangChain e do Autogen da Microsoft, que são IAs capazes de executar tarefas autônomas ali dentro de um ambiente virtual, numa máquina, num computador, por exemplo, certo? Então esses projetos já foram criados visando a utilização desses bots virtuais que estão em cada vez mais expansão e tendência, principalmente fora do Brasil e agora nesse ano de 2024, chegando aí com mais intensidade no país, beleza? Então você consegue perceber que está sendo utilizado cada vez mais esse conceito de bots ou agentes, como também são chamados aí, esses agentes virtuais mesmo, né? Que usam inteligência artificial ali como cérebro, controlando uma máquina virtual para realizar algum tipo de tarefa. Então, a tarefa é essa que o ser humano normalmente faria. Então, nesse caso aqui, o projeto do TaskRiver, ele foi todo desenvolvido com a finalidade de análise de dados. Então, o propósito dele é dados. A forma de utilização desse projeto é basicamente igual à do chat EPT, por exemplo. Você simplesmente pode digitar a sua solicitação, aquilo que você quer, tá? Em termos de análise de dados, qual a finalidade da sua análise de dados, qual o objetivo principal, né? O que você quer fazer ali com a sua análise de dados, quais pontos você quer observar com base nessa análise de dados. E a partir desse prompt, ele cria a tarefa a ser realizada, coleta as informações pertinentes para aquela análise de dados que você precisa e te entrega o relatório, o resultado, né? Da análise que você solicitou ali, ok? Então, a gente tem um exemplo bem simples aqui no vídeo, onde o usuário, ele pede que seja feita uma análise com base nas ações, né? Da Apple, da empresa Apple. Então, a gente consegue perceber muito facilmente que o bot, ele já analisa. Bom, se a gente vai precisar fazer uma previsão do valor das ações da Apple na próxima semana, ele vai precisar de informações de cotação atual das ações da Apple, ou seja, quanto as ações da Apple estão valendo atualmente. Ele vai precisar do histórico dos gráficos, né? Das ações durante todos os períodos do ano. Isso ele encontra em sites como Yahoo, dentre outros. E a própria IAR cria uma lógica para que ela obtenha essas informações na máquina ali da onde você está rodando o projeto, colete esses dados e utilize ali o próprio Python, que é o núcleo do projeto, né? A linguagem que foi usada para construir todo esse projeto e realize o processo da análise utilizando a inteligência artificial ali da OpenAI, beleza? Então, a gente consegue ver esse exemplo agora prático do vídeo que eu tirei aqui, tá? Esse trecho. Então, vamos acompanhar aqui e eu volto para fazer as considerações finais aqui para você, beleza? Essa voz que aparece no vídeo é uma voz meio robótica, tá, pessoal? Pois eu usei uma ferramenta de tradução ali para fazer a tradução do inglês para o português para vocês poderem acompanhar aqui o conteúdo na aula. Então, prestem atenção bastante no conteúdo aí. Eu sei que essa voz aí não é a melhor, mas é a que tem no sistema de tradução que eu utilizei, ok? Tanto, o primeiro passo é gitclone.github.com.microsoft.tarefaweaver.git e clique em Enter. Em seguida, navegue até a pasta cdTaskWeaver. Viva! Agora vamos criar o ambiente virtual. Conda Create Task Weaver, Python igual a 3,11 e clicar em Enter. Próximo, Conda Activate Task Weaver para ativar o ambiente virtual e clique em Enter. Agora, PIP Install Requirements Testeia e clique em Enter. Feito isso, exporte sua chave de API aberta assim e clique em Enter. A seguir, abriremos isso em um editor de código. Esta é a estrutura de pastas. Para isso, precisamos ir para a pasta do projeto. Dentro da pasta do projeto, existe Task Weaver Config .gessl. Clique nisso. Aqui está a base da API. Estou adicionando a versão VONI no final. Em seguida, forneça sua chave de API aberta, forneça o nome do modelo e clique no botão Salvar. Em seu terminal, PIP Install Finance e PIP Install Stats Models. Isso ocorre porque encontraremos a previsão do preço das ações da Apple para a próxima semana e clicaremos em Enter. Certifique-se de ativar seu Condo Activate Task Weaver antes de executar este código. Depois disso, na tarefa Python ifem M, fomos projeto ifem p.barra e clique em Enter. Aqui vou perguntar o preço das ações da Apple na próxima semana e clicar em Entrar. Portanto, estamos no aplicativo Visualizador de Tarefas. Agora, os agentes estão correndo para completar esta tarefa de encontrar a previsão do preço das ações para a próxima semana. Agora, podemos ver o planejador planejado para uma lista de etapas. Obtenha dados históricos de preços das ações da Apple, escolha um modelo de previsão, treine o modelo de previsão, preveja o preço das ações e relate o preço previsto. E o próximo plano é instruir o intérprete de código para obter dados históricos da Apple, decidir o modelo de previsão e enviá-lo aos respectivos agentes. O primeiro passo é enviar para o intérprete de código. O intérprete de código tentou executar a tarefa, mas está dizendo que resultou em um erro de nome. Mas o planejador não para por aí. O planejador está dizendo ao intérprete de código que use um método alternativo para obter os dados históricos do preço das ações da Apple. Desta vez, posso ver que o intérprete de código é capaz de obter esses dados. Agora, peço que especifique o modelo de previsão que você gostaria de usar para prever o preço das ações da Apple para a próxima semana. Qualquer coisa que você preferir. E clique em entrar. Agora ele está planejando usar o modelo Arima e está enviando isso para o interpretador de código. É realmente incrível como esses agentes estão trabalhando juntos para concluir esta tarefa. Imagine alguns anos antes de você precisar fazer isso manualmente por meses. E finalmente foi capaz de prever o preço das ações para a próxima semana. E aqui está uma resposta do Taskweaver. Os preços previstos das ações da Apple para a próxima semana são os seguintes e são fornecidos para os próximos 5 dias. Isto é inovador. Estou muito animado com isso e vou tentar vários casos de uso e com certeza criarei esses vídeos assim que puder. Estou muito animado com isso e vou tentar ver o preço das ações da Apple para a próxima semana.